Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o evento da volta dos mais médicos que não correu muito bem para o Lula não, tá? Teve vaias lá, algumas pessoas estão dizendo que vaiaram o próprio Lula, outros estão dizendo que a vaia era para a governadora de Pernambuco, mas o fato é, o evento não foi muito bom, não teve muitas críticas ao Lula, ao mais médicos e principalmente do pessoal da enfermagem reclamando a questão do piso. Vamos entender o que aconteceu, o tamanho da lambança que o Lula está fazendo nesse setor de saúde no Brasil, né? Essa notícia foi sugerida por Mestre Gu Chang, Sapocaíno Melendez, o poeta do Apocalipse e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o evento aconteceu lá em Recife, então no lugar mais petista do Brasil, ou um dos lugares mais petistas do Brasil, e um ambiente fechado, só com servidores públicos, então é um ambiente que você não esperaria nem ameaça de vaia, né? É um ambiente totalmente controlado ali. E no entanto, teve vaia, teve reclamação, teve um monte de coisa. Como eu disse, algumas pessoas estão dizendo que as vaias não foram para o Lula, foram para a governadora do Recife, que é a do PSDB. Mas ela é a do PSDB, mas a verdade é que é a do PSDB, já quase colado com o PT, é de esquerda também. Enfim, eu não sei para quem foi a vaia, mas o fato é, esse programa que o Lula foi falar lá, é um programa terrível, que é o programa Mais Médicos, o Retorno dos Mais Médicos. Num primeiro momento, ele não falou nada em trazer médicos cubanos. Ele vai fazer o retorno dos mais médicos dentro do padrão que o Bolsonaro já vinha fazendo, que é gerar incentivos para que médicos aqui no Brasil assumam postos em lugares afastados. Mas a gente sabe o que está no final disso. O interesse final dessa história toda é o Lula fazer de novo a cooperação com o pessoal de Cuba e enviar dinheiro para a ditadura cubana. A verdade é que o Lula nem se importa se Cuba manda médico para cá ou não manda médico para cá. O que o Lula quer fazer é mandar dinheiro para Cuba. A saúde lá em Cuba é uma tragédia. A educação, os médicos formados em Cuba, são muito aquém dos médicos formados aqui no Brasil. E a prova disso é que eles não conseguem passar no Revalida, que é o programa que permitiria que eles tivessem um diploma brasileiro e pudessem atuar aqui no Brasil. Mas a verdade é que o interesse do Lula, a gente sabe, o interesse do Lula é mandar dinheiro para Cuba. E essa foi a única forma que eles arrumaram. Porque a verdade, como a economia de Cuba está toda quebrada, Cuba não consegue exportar nada, a única coisa que eles conseguem fazer é pegar esse pessoal mal formado que eles têm lá e mandar aqui para o Brasil. Já fizeram isso com outros países também. E daí o governo brasileiro manda dinheiro para Cuba. É um absurdo, a gente já falou várias críticas sobre isso, que na verdade você está pegando a pessoa e o salário é pago ao governo cubano e coisa e tal. Mas enfim, isso é um absurdo, mas por enquanto, pelo menos neste momento, ainda não é isso. Neste momento ainda é um programa para médicos brasileiros, pessoas aqui que têm já o diploma no Brasil, que estejam dispostas a viajar para cidades pequenas, para fronteiras e coisa e tal. Essas pessoas poderiam ir nesse programa. Esse foi o lançamento dos mais médicos. E a grande crítica que estava rolando lá, que muitos dizem que era o motivo das vaias ao Lula, é a questão do piso da enfermagem. Vocês lembram, ano passado foi aprovado um piso na enfermagem, valor alto e coisa e tal. E eu alertei para vocês que isso era um erro. Isso vai acabar prejudicando os enfermeiros e técnicos e coisa e tal. Esse negócio de congelar salário ou definir limite de salário. O que isso causa é desemprego, sempre não causa aumento de salário, a não ser para servidores públicos. E aí repara como é que este daqui é exatamente o público que quer esse piso da enfermagem. Por quê? Porque o servidor público, o enfermeiro servidor público, esse vai ter aumento. O serviço público não está ligado à lógica de custo, benefício e coisa e tal. Tem a lei ali dizendo que o piso é tanto, tem que pagar tanto e ponto final. E isso vai ser muito prejudicial para o pessoal da iniciativa privada, porque certamente as vagas para enfermeiros em hospitais privados vão diminuir muito. Eu sei que tem limites, você tem um número mínimo de enfermeiros para atender determinadas funções, mas a verdade é que vai acabar ficando esse valor mínimo mesmo e dificilmente o hospital vai contratar mais gente pelo mérito de precisar de gente para ajudar justamente por conta do piso. No final das contas, você vai ter um piso, enfermeiros ganhando bem, mas uma enorme quantidade de enfermeiros desempregados. É o que sempre acontece quando você estabelece salário mínimo. Aquelas pessoas que conseguem um emprego ganham melhor, mas o resto do pessoal todo fica desempregado. E muita gente mesmo vai acabar sendo desempregada. O Lula disse que vai subsidiar as Santas Casas para o piso da enfermagem. As Santas Casas é um grande número de hospitais filantrópicos que tem no Brasil, tem muitos no Brasil, e muitas dessas Santas Casas operam em quase falência, em regime quase falimentar. Então, não teriam condições de bancar o piso da enfermagem, mesmo para o mínimo de enfermeiros e coisa e tal. Isso corre o risco de fechar muitas vagas na enfermagem. Então, o Lula disse que o governo vai bancar isso daí. Olha o problema dessa história toda. O governo vai ter que tirar esse dinheiro de outras áreas para bancar essas Santas Casas. No final das contas, você tirou a eficiência do mercado, tirou o livre mercado, demitiu um monte de enfermeiros, sem que isso traga nenhum benefício real à população como um todo. Enfim, tem outras críticas com a questão do Mais Médicos. Basicamente, o Mais Médicos Novos é igualzinho ao mais velho do Bolsonaro, com mais benefícios para os médicos, justamente porque o programa anterior não atraiu tantos médicos assim. Mas alguns poucos médicos que eu já conversei, já me falaram que esses benefícios aqui, e nada é a mesma coisa. É muito difícil o médico ter interesse por essas vagas do Mais Médicos. Sempre vai ter um ou outro que vai querer ir, mas não vai fazer muita diferença isso daqui. O que marcou mesmo lá essa história foi justamente as reclamações do Lula. Dentro do próprio setor de saúde, muita gente reclamando do Lula. Aí depois, no final das contas, ele acabou reclamando, deu bronca na militância, não sei o que lá, achou que o evento demorou muito tempo, coisa e tal. Enfim, isso aqui é sinal da fraqueza do Lula. Houve uma época que o Lula era aclamado em qualquer lugar que ia. Nessa vez, mesmo entre o pessoal que é mais lulista, o lulista ferrenho, o pessoal da área da saúde, empregado público no Nordeste, mesmo esse pessoal, o Lula já não está despertando tanta confiança. Já tem muitas críticas. É sinal da decadência. É daí pra baixo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.